Música Tua ir convenção internacional, nebefosai russi internacional maritime organization, catac, certificado estatuário, ca certificado operação, hanessan certificado obrigatório ide, ba transporte marítimo hoto-hotu, tem que ir, baenir a la operação. Informação NBZMN acessa da ONU RORAMELAU LAHAL Operação, onde transporta passageiros BAMAI-Russi Região Administrativa Especial OECU-Ciambeno-Raiua, quase fulando a ONU, tem que ir, certificado operação, barro, refere, caduca. Ligado, e tem a situação em Berlim, RORAMELAU, certificado, barro, ahi, li, li, estatutório, nin, expirado, ca caduca. Agora, proses uinsamak atu halomoris, uinsamak atu atualiza, ida nemak lihusi prosesu ida manutenção, ireparação, caduquim. Agora, situasão ida nemak, agora radauk aportir, e aí o sombra a serra. O sombra, atu, barro, ah, doquim, nah, não é atu halago doquim. brothers și iな oneste, i tá compar could favour, é per Minorza I political, presiden é o olhar либо narrativo, Rory, prova, 머, oh settlements INTERFIR, falso, é o modelo de filosofia. mas que o Governo Timor-Leste aloca-se o montante bot para o ramelão, mas a atividade de operação durante o recolho receita do gasto do Governo União para construir o refere. Quando se compara com o Governo União para celebrar um balão, não é demanda, não é as. Então, consequencialmente, quando temos gastos e rendimentos, temos um equilíbrio. Se a situação, nós temos deveres, a partir de deveres, mas, em geral, temos a preparação para maximizar o atendimento dos canais receitas. Roramelaunê, no dar Ror Subsidiário, entre o Governo Nação do An, Roramelaunê, no Governo Alemanha, não aloca orçamento Toconrito, virgula o alo, no Governo Timor-Leste, aloca orçamento Toconrito, virgula ida, onde construí o rotipo ferrine. Roramelaunê, construí a Nação Sina, Rússia Empresa Armadora, Rónaran, Damon Serpers, Rússia Holanda, Rónia Capacidade, Tulapassazeiros, Atos Tolu, Walonulu. Roramelaunê, inaugura Rússia Governo Timor-Leste, e a Loron Ronulo, fulano dezembro, no haloperação da Hulug, Dílio Ecusi, e a Loron Ronulo Recintolo, fulano dezembro, tina enrijonrua Ronulo Recinida. Lepoldina de Carvalho, David Gonçalves, Ziemén.